Música No meu corpo encontrei um ponto seguro Poderá ser um absurdo Eu juro, amor, que esse amor é um maternão Eu juro, amor, que esse amor é um maternão Amar só uma que entra no coração Amar só uma que entra no coração Toda minha vida eu procurei um amor igual ao seu Quando você chega E o resto acontece Meu coração Na tristeza Engrandece Meu coração Na tristeza Ao ver você Engrandece Meu paraíso é você Sempre eu digo Sempre eu digo Meu paraíso é você Sempre eu digo El amor é meu E o resto é mais Quem é o melhor E meu coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto